Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 31 a 35 Naquela hora alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar Jesus disse, e de dizer a essa raposa Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã No terceiro dia terminarei o meu trabalho Entretanto preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas Mas tu não quiseste Eis que a vossa casa ficará abandonada Eu vos digo Não me vereis mais Até que chegue o tempo em que vós mesmos direis Bendito aquele que vem em nome do Senhor Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Há várias formas de as pessoas se aproximarem de Jesus Herodes Em alguns momentos ele manifestou Desejo de perseguir Jesus Outras vezes teve curiosidade Desejo de conhecê-lo Mas não era uma aproximação Vinda De uma aspiração profunda de fé Apenas curiosidade ou rejeição Nosso Senhor Não depende tanto dessas opiniões Para realizar A missão que lhe cabe Ele vai a frente Com toda disposição Mas ao mesmo tempo Humanamente ele sente A tristeza em relação a Herodes Ou em relação A própria cidade de Jerusalém Com seus moradores Que não foram capazes De reconhecer aquele Que veio para trazer A paz Peçamos ao Senhor Que seja superada Qualquer rejeição Qualquer resistência Diante do mistério Do próprio Cristo Em nossa vida É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto